Olá meus irmãos, Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo ao canal Rafael Souza Maria Oficial. Hoje vamos falar sobre a quaresma ser esse tempo profético. Eu já peço que você deixe o seu like, ative o sininho e esteja em sintonia espiritual comigo aqui no canal. E por que falar da quaresma ser um tempo profético? É um tempo profético porque é um momento na qual nós voltamos o nosso coração para Deus. E o profeta não é só aquele que anuncia e denuncia. O profeta é aquele que vive no escondimento para ouvir a voz de Deus, para receber a mensagem direto do coração de Deus. Jesus, no seu ato profético, em Mateus capítulo 3, nós vemos que Jesus é batizado. No capítulo 4, versículo 1, nós vemos que o Espírito conduz Jesus para o deserto. É o Espírito que conduz Jesus para o deserto. E é o momento de nós vivermos o quênusis. E o que é que é o quênusis? É o esvaziamento de si mesmo para que a glória de Deus entre em nossas vidas. É o momento de nós combatermos as nossas más condutas. Talvez você tenha algum tempo de caminhada já e não tem tantos pecados mortais ou veniais para combater. Mas talvez você tem que combater uma má conduta. E o que é uma má conduta? Muitas vezes pode ser uma omissão. Muitas vezes nós podemos ser omissos diante daquilo que o mundo nos apresenta e não sermos fiéis a Deus. Sermos fiéis a Deus na igreja e não sermos fiéis a Deus na onde estamos inseridos no mundo. Então é um momento de olhar para dentro de nós e nos converter da nossa má conduta. E olha o que diz o Papa Bento XVI quando a ira era cardeal Hatzing sobre a conversão. A conversão nesse tempo de quaresma. Ele disse isso no ano de 2000. olha o que ele diz. A palavra grega converter-se significa reconsiderar por em questão o próprio modo de viver e o comum. Deixar entrar Deus nos critérios da própria vida. Não julgar simplesmente de acordo com as opiniões correntes. O que eu estava dizendo agora. Converter-se significa por conseguinte. Não viver como vivem todos. Não fazer como fazem todos. Não sentir-se justificados em ações duvidosas, ambíguas, perversas. Simplesmente porque há quem o faça. Começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. Portanto procurar o bem. Mesmo se não é agradável. Não apostar no juízo da maioria, mas no juízo de Deus. Por outras palavras. Procurar um novo estilo de vida. Uma vida nova. Então nós devemos estar com o coração voltado totalmente para Deus. E não para aquilo que o mundo quer que vivamos. E não para aquilo que o mundo quer impor a nós. Por meio das mídias. Por meio das pessoas que são influenciadas. Muitas vezes com uma boa intenção. Mas às vezes a boa intenção daquela pessoa não agrada a Deus. E muitas vezes as nossas boas intenções também não agrada a Deus. Não é só boa a intenção. É estar inserido naquilo que Deus quer para cada um de nós. Tem aquele famoso ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Então que nós possamos ter o coração quebrantado diante da presença de Deus. São Bernardo diz, ó. Não merece o nome de bom quem não deseja e aspira ser melhor. Desde que alguém não deseja e aspira ser melhor, deixa de ser bom. Então nós precisamos crescer na fé. Sermos melhores para os outros. No nosso serviço. No nosso apostolado. Ser melhor, crescer. Não ficar estacionado nos conformando com apenas ser bom. Mas crescermos. E a quaresma é o tempo especial para isso. É o tempo favorável para isso. Na qual nós iremos nos isolar para escutar a mensagem direto do coração de Deus. Não devemos dialogar com o pecado. E nem ser omissos naquilo que acreditamos. Muitas vezes nós não cometemos o pecado, mas dialogamos com o pecado. E somos omissos, como eu disse no início. Naquilo que acreditamos. Às vezes na igreja somos fiéis. E no mundo não somos fiéis. E onde é necessário que a palavra de Deus entre é no mundo. Quem está dentro da igreja precisa tomar vergonha na cara. É o tempo de nós tomarmos vergonha na cara. Essa quaresma. Para anunciar. Para aqueles que ainda não tiveram a experiência com Deus. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua história. Tamo junto. E salve Maria Imaculada. Compartilhe esse vídeo com outros amigos. E salve Maria Imaculada.